Se você cultiva uma mágoa há vários anos, olha para a necessidade que está por detrás dela. Muito frequentemente uma mágoa é sustentada para não se olhar para o amor que está oculto por debaixo. Porque frequentemente é mais doloroso lidar com o amor do que lidar com a ferida. Às vezes nós temos que perceber que por detrás de uma mágoa tem amor, mas nós precisamos respeitar o direito do outro de não querer estar conosco, precisamos respeitar o direito do outro de pensar ou de fazer diferente, de mover-se diferente para outros caminhos de vida. O que é que é necessário que você respeite aí para respeitar este amor que está oculto? Afinal de contas, se existe mágoa, existe um afeto não correspondido. Aliás, fica até fácil de saber quem é mais importante para você. São aquelas pessoas que detêm o tempo da sua mágoa. Estas são as mais especiais para você. Ah, não são nada, Andrei. Essas são as piores. Não, essas são as melhores. Tão melhores que ganharam o seu coração em um lugar especial. Enquanto tudo acontece, elas ficam ali, guardadinhas. A mágoa é como se fosse um formol. Ela mantém ali, ó, fixado uma lembrança, uma atenção, uma necessidade naquilo. Eu tive um sonho uma vez que foi para mim revelador. Uma vez eu sonhei com uma pessoa da qual eu tinha um desentendimento, e era uma pessoa que morava fora de Belo Horizonte, e eu sonhei que eu encontrava com essa pessoa, e no sonho eu tinha a alegria de que eu encontrava uma das pessoas mais amigas. E eu lembro que no sonho eu olhava e falava assim para essa pessoa, mas você, olha que alegria, quando for Belo Horizonte, fique na minha casa. Eu faço questão que você se hospede na minha casa. E aquele sonho foi tão impactante que eu acordei no meio do sonho. Na hora que eu acordei e abri o olho, eu falei, ah, meu Deus, é amor. Então eu me dei conta que detrás daquela mágoa, daquele ressentimento, havia, na verdade, uma grande admiração, um carinho, havia uma forma de amor, deste amor, amizade. É preciso que nós olhemos para isso, porque não há libertação sem reconhecer isso que está por detrás. Mas, muito frequentemente, a mágoa fica tamponando ali o não reconhecimento daquele amor, e a gente fica, então, ressentindo por anos. Ora, o que faz uma pessoa que fica ressentida há 20 anos? Ela cultiva por 20 anos aquele vínculo adoecido. Por que ela cultiva por 20 anos o vínculo adoecido? O que é aquele vínculo? O que é aquele vínculo?